Olá, para você que acompanha as informações do OnJornal, Ítalo Ramos em mais uma entrevista importantíssima aqui nas plataformas do OnJornal. Você acompanha essas entrevistas e outras programações através das nossas plataformas digitais no facebook.com.br onjornal, no instagram.com.br onjornaloficial e também no nosso site, no www.onjornal.com, onde você acompanha toda a nossa programação. E agora eu estou em uma entrevista, como eu disse, importantíssima com uma pessoa, olha só, Gessinaldo Sateré. Sateré, esse é o nome dele, Gessinaldo Sateré, está aqui conosco para conversar sobre as demandas dos povos indígenas. Como nós sabemos, ao longo de cinco meses do novo governo, esse novo governo tem dado uma atenção especial para os povos indígenas, especialmente para a nossa região, que concentra o maior número de indígenas do Brasil, não é, Gessinaldo? Ele que é coordenador, ele é coordenador geral, não é isso? Coordenador geral dos direitos sociais indígenas, está aqui em Manaus na sua primeira missão, depois de ser nomeado, né, coordenador desse espaço, dessa secretaria, dessa organização, e veio aqui nos estúdios do Onjornal para conversar conosco numa entrevista muito especial. Ele vai explicar sobre o seu trabalho à frente aí da coordenação, coordenação, os primeiros passos depois da sua nomeação, a sua trajetória, né, a sua trajetória também, e sobre como foi aí o seu caminho para ser nomeado na frente dessa coordenação tão importante. Primeiramente, Gessinaldo Sateré, muito obrigado por aceitar essa entrevista conosco aqui nos estúdios do Onjornal. Agora explica para a gente como começou a sua trajetória, você é do município de Barreirinhas, é isso? Exato. Como começou assim, desde o início, a sua infância, na sua aldeia e também no município? Obrigado, Ítalo. É uma honra estar aqui nos estúdios do Onjornal. E estamos aqui para, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, nosso Tupana, o Criador do Universo, o Deus da floresta, da terra e do mar, que nos guia nesse universo. Queria agradecer aqui a oportunidade, Ítalo, de nos receber da oportunidade que, mais uma vez, o Onjornal tem dado o apoio para a causa indígena e a nossa presença nos estúdios do Onjornal para nós mostra, mais uma vez, a seriedade e o compromisso do Onjornal com a causa indígena. Bem, estou chegando de Brasília para cumprir uma missão, a primeira missão como Coordenador-Geral dos Direitos Sociais Indígenas no Estado do Amazonas. Mas, antes de tudo, nós estamos... Vou falar um pouco como que começou a nossa trajetória no movimento social indígena. Bem, há muito cedo, ainda muito jovem, em torno de 17 anos, saí da minha aldeia para estudar na cidade de Barreirinha, depois na cidade de Parintins, porque lá na minha aldeia não tinha mais a escola com ensino médio, só tinha até a quarta série na época. Então, por isso, meus pais pediram para que eu pudesse continuar meus estudos e acreditando que era através dos estudos que eu poderia ajudar o nosso povo. O nosso povo, então, vivia... O povo Sateré Maué, que habita a região no extremo norte, ali, entre Amazonas e Pará, municípios de Parintins, Barreirinha, Nhamundá. Para essa região onde está localizado o território indígena Sateré Maué. Então, o senhor começou mesmo, passou a sua infância aldeado. Como é que dizem? Indígenas têm essa nomenclatura. Indígenas não aldeados, que vivem em municípios, em cidades urbanos, em centros urbanos, não é isso? Nasci na aldeia. Na verdade, eu não nasci na aldeia. Eu nasci no Igarapé. No Igarapé. No Igarapé da nossa aldeia. Na aldeia Ponta Alegre, no Rio Andirá, município de Barreirinha. Passei minha infância, estudei até a quarta série. E, depois disso, tive que vir para a cidade para continuar meus estudos. Estudei o ensino médio, na área de magistério. Voltei para a minha aldeia para ser professor. Mas, como eu estava falando, o que me impulsionou? O que me deu a energia para seguir como uma pessoa que gostaria de que justiça pudesse ser feita contra a violação dos direitos do meu povo, inicialmente. Lá atrás, no início da nossa carreira. Na época, nós tínhamos uma empresa francesa chamada Elfectane. Essa empresa francesa com outras empresas no Brasil começaram a fazer prospecção de petróleo no nosso território. E, de alguma forma, danificaram o meio ambiente. E eu enxergava aquilo lá, a questão da prostituição, a questão do impacto ambiental, do impacto social. E, mesmo com muita pouca idade, eu já enxergava de que isso, as lideranças na época... isso nos incomodava e me chamou muito a atenção. Diante dessa realidade, a gente viu que o caminho seria o estudo. Estudei, foi para a Barreirinha Parintins, depois vim para a Universidade Federal do Estado do Amazonas, não consegui concluir meus estudos na área de Direito. Voltei para ser professor e depois comecei a entrar no movimento indígena social. Aí que começa uma história de luta, de muita determinação e uma entrega 100% ao movimento social indígena. A luta pelos nossos direitos, pelos nossos territórios. Nós, então, viemos para a grande capital do Estado do Amazonas, a Selva de Pedras, e quando a gente percebeu que precisava se engajar nas lutas sociais, quando eu chego a ser coordenador-geral da COIAB, que é a maior organização indígena da Amazônia e a maior organização indígena do Brasil, porque a Amazônia é um continente. E passei dois anos à frente, dois mandatos, aliás, à frente da COIAB, oito anos. Depois me tornei secretário de Estado dos povos indígenas e também cheguei a estar no Equador, no Quito, para fazer parte da coordenação da COICA. A COICA, que é a coordenadora das organizações indígenas da Cuenca Amazônica. Então, essa organização de representação dos povos a nível do continente americano teve essa experiência também. Passei por lá e, depois disso, a gente, saindo muito cedo da aldeia, a gente retornou para a aldeia. Voltei novamente para a aldeia em 2013, 2012. E, com isso, comecei um trabalho de novo ali com o meu povo. E, agora, recente, depois de vários anos, nas aldeias, no meu município, na região do Baixo Amazonas, trabalhei com os prefeitos que passaram, o prefeito indígena Messias, e o atual prefeito de Barreirinha, o prefeito Glênio Seixas, o vice-prefeito Ritzo Barbosa. Trabalhei, todos esses anos, muito próximo, novamente, do meu povo. Porque eu percebi que eu saí de forma muito precoce. Quis essa aproximação. E eu queria ter esse momento. E, graças a Deus, tive essa oportunidade novamente. Antes do presidente Lula ser eleito, nós entregámos uma carta ao presidente Lula em Brasília, no acampamento Terra Livre, pedindo a criação do Ministério dos Povos Indígenas. O presidente Lula comprou essa briga, incorporou essa proposta e defendeu durante a campanha e, no processo de transição, manteve e consolidou. Foi quando, então, eu sou convidado para a equipe de transição e, posteriormente, convidado pela ministra Sônia Guajajara, então, já nomeada pelo presidente Lula. Então, chegamos agora ao Ministério. A Sônia Guajajara tem feito um trabalho de composição do Ministério e, nessa composição, eu fui chamado. Por isso, hoje, no dia 9 de maio, a minha nomeação, a minha posse, ocorreu em Brasília e nós estamos com essa missão de fazer o feedback, de fazer essa interface entre Brasília, Amazônia, região norte, a nossa região aqui que precisa de uma voz, de alguém defendendo e buscando mudar esta realidade que aqui ainda está. Temos enormes desafios. E que seja da região também. Agora, explica para a gente, para os nossos telespectadores, a importância de ter um representante indígena para tratar das causas indígenas. Porque, pelo que a gente viu, eu queria que o senhor comentasse para os nossos ouvintes também a dificuldade que vocês tiveram nos últimos quatro anos. Eu sei que o senhor comentou que eu não queria nem mencionar o nome, né? Mas eu queria que o senhor dissesse para as pessoas entenderem o que aconteceu nesses últimos quatro anos que tanto revoltou os povos indígenas. Quais foram as mudanças que aconteceram? Quais foram as portas fechadas que vocês tiveram? E qual a importância de se criar esse ministério? coordenado praticamente em sua totalidade por indígenas que é indígena cuidando de indígena. Qual a importância de tudo isso? Hoje, a frase na ordem do dia é o indígena cuidando do indígena, do seu próprio parente. Por isso, a criação do ministério, a nomeação da Sônia, por que não mencionar a Joênia Wapxana, presidente da FUNAI, e o Weber Tapeba, que coordena a Secretaria Nacional da Saúde Indígena, que cuida dos de seis, dos 34 de seis no Brasil inteiro. Mas, antes disso, voltando à sua pergunta, Ítalo, nós vivemos um pesadelo, um passado de crueldade, mas foi quatro anos de crueldade. Vou pegar algumas frases do ex-presidente, não tem como não deixar de falar, do ex-presidente Bolsonaro. Abre aspas, não demarcarei um centímetro de terra indígena no Brasil. Ele cumpriu com isso. Vou abrir a mineração em terras indígenas. Abriu e foi a desgraça que está aí. Caso de Anomami, não precisa comentar, está na imprensa, está na televisão. a gente fala até com um sentimento dolorido na nossa alma pelo povo Yanomami. Desculpa a emoção, mas a gente acompanha de perto. Essa realidade nós não conseguimos entender por tanta falta de humanismo do ex-presidente. Então, essas e outras frases nos revoltou, nos indignou e a gente foi um movimento como toda a história do Brasil, Ítalo. O indígena nunca se entregou, sempre resistiu. Sempre foi um povo resistente, valente e guerreiro. E nós resistimos durante esses quatro anos. por isso, a gente se fortaleceu, trabalhamos essa questão da juventude com os próprios meios de comunicação, os aliados da causa indígena, seja nacional, seja internacional. E aí, eu queria dar um destaque aqui. eu acompanhei a batalha que foi para a gente retornar à democracia do nosso país. Até nos meios de comunicação, poucos ficaram do lado da verdade, do lado dos povos indígenas. E eu queria parabenizar o OnJornal por nos momentos difíceis ter caminhado com a gente. Então, isso, passamos por isso. Hoje, como vocês observam, a gente tem um carinho, um respeito do presidente Lula com a pauta indígena. E o papel do Ministério dos Povos Indígenas é buscar primeiro, como eu disse, de uma coisa nós não abrimos mão. Os direitos das populações indígenas garantidos na Constituição de 88. Isso, nós vamos defender. Nós iremos trabalhar porque a vida toda nós lutamos por isso. Agora, entra a questão do desenvolvimento. Eu repito o que eu falei. Desenvolvimento? Sim. De qualquer jeito, não. Essas são as nossas palavras de ordem. Perfeita colocação. desenvolvimento, sim, de qualquer jeito, não. Prova que, de fato, as falácias que circulam nas redes sociais em algumas pessoas, hoje é o mal. As fake news que tem. É como se o indígena não quisesse que ninguém adentrasse seu território, viver ali, não se importasse para o desenvolvimento, não se importasse para a economia do país, para a sustentabilidade. mas não é verdade. Ele quer, sim, que seja explorado de forma sustentável, que a economia não seja degradada, que também existam benefícios também para o grupo, não mais malefícios que é como acontece. Parece que a empresa, quando adentra algum território aqui na nossa região, parece que ela traz muito mais malefícios do que os benefícios. Os benefícios ficam todos para os empresários, na mão dos empresários e os malefícios ficam para a região que ali vivem. Então, de fato, encontrar essa harmonia, esse equilíbrio é o que o grupo, a coordenadoria, o Ministério dos Povos Indígenas buscam. Exatamente. Você resumiu, Ítalo, porque realmente o Ministério dos Povos Indígenas veio com essa missão. Então, vamos dialogar, dialogar, dialogar e dialogar. para que nós possamos garantir os direitos das populações locais, para que a questão ambiental seja não um transtorno e nós possamos ter esses cuidados, que o desenvolvimento do nosso país também está em pauta. Alguns projetos na Amazônia são de interesse nacional. Esse de Autazes então é diferente, tem um impacto na economia brasileira, mas é nosso papel de fato garantir essa... aliás, não repetir casos como o Ianomano. as mazelas sociais, tem a questão ambiental, tem várias outras questões, exemplos negativos nós temos muito na Amazônia e nós precisamos parar com isso. Nós não podemos sacrificar mais uma vez aquele povo humilde, seja indígena, não indígena, que lá está no meio da floresta. A gente defende a floresta, defende a proteção, defende o meio ambiente, mas hoje também nós damos grande ênfase porque na Amazônia não tem só os animais. Existem seres humanos que têm necessidade, que têm seus desafios, que têm seus problemas e o meio ambiente, a floresta, será cada vez mais protegida se a gente garantir uma maior sustentabilidade para os cidadãos da Amazônia. É, porque existindo, tendo os animais, o cuidado com os animais, com a água limpa e a floresta em pé, né, então é que os indígenas são esse tripé, eu sempre falo isso, né, a água limpa com a floresta em pé e os animais em sua existência natural ali na floresta é o que os indígenas buscam, né, para se manter, porque essa é a sobrevivência deles, é a base da sobrevivência deles dentro da floresta. É a sobrevivência dos indígenas e do povo amazônida como um todo. A água que chega na torneira do Manauara, nas casas em Manaus, vem de algum lugar, vem de alguma nascente, nós vamos querer destruir tudo isso? Quer dizer, o efeito vai ser danoso para todos nós, né, e devemos o que? Proteger a nossa casa, o nosso habitat, porque a minha geração daqui a pouco termina, mas eu tenho uma outra geração, que qualidade de vida eu vou dar para ela? Que vida nós iremos deixar para a futura geração? Um um país, uma Amazônia, um Amazonas destruído? Né? Então, essa reflexão que vem a tal emergência climática, que é uma discussão mundial. Portanto, a questão indígena não é somente uma causa dos indígenas, é uma causa e um apelo mundial. Água, ar, floresta. Nós temos três lugares no mundo com floresta, com biodiversidade, que garantem o equilíbrio do nosso planeta. A Amazônia é a maior delas, o Congo e a Tailândia, se não me falha a memória. Mas o Congo, porque eu já fui lá e a gente percebe que esses pontos dentro do nosso planeta dão um equilíbrio ao nosso planeta. então, é uma causa em que a população mundial indígena e a população indígena da Amazônia e outros indígenas mundo afora, eles conseguem proteger 80% da biodiversidade mundial. Não é um serviço que todos os seres humanos do planeta precisam. Por isso, a causa indígena merece respeito. Por isso, não podemos continuar destruindo nossa própria casa. Essa é a grandeza da causa indígena, através não só de um discurso, mas a vivência das populações indígenas mostram para o mundo essa lição. Por isso, essa luta, essa batalha, a criação do Ministério dos Povos Indígenas no sentido de fortalecer essa política, esse novo formato. Não mais uma exploração, essas populações que estão na Amazônia, as indígenas, passaram a vida toda protegendo essas riquezas, seja naturais, naturais, minerais, e aí, de repente, meia dúzia de pessoas se juntam e levam a riqueza lucro por lucro. as empresas sempre vão ter sua importância, porque eles têm, vamos dizer assim, expertise na área empresarial. eu vejo que alguns lugares do mundo, pelo menos uma, eu conheci, eu tenho dois exemplos, Ítalo, que eu vou dar, de como é possível, não é um, não é, não é coisa de outro mundo, na minha opinião, né, é possível, porque nós já temos algumas experiências positivas na área do desenvolvimento econômico, social, sustentável. Veja um exemplo dos indígenas canadenses, na madeira e no minério. Eu conheci a experiência da madeira. Eu fiquei impressionado quando senta na mesa, Greenpeace, Ibama deles do Canadá, empresas indígenas, inclusive indígenas, co-gestores, parte da gestão dos projetos na região deles. Todos juntos debatendo melhor. Todos juntos debatendo e evitando a pirataria ou a irregularidade, né, mas esse nível ele chegou. não é mil maravilhas, não, mas é uma referência de que tem. Aqui, não é longe daqui. Se você pega a estrada de Manaus para Boa Vista, Roraima, você passa pelo território, pelo território Waimiria Troari. os Waimiria Troari hoje era para serem extintos e eles conseguiram dar uma reviravolta a partir de uma experiência danosa, desastrosa, que dizimou, quase dizimou a população Waimiria Troari e o seu território. mas eles conseguiram se organizar e através dos royalties, através da questão da estrada que passou, das compensações e outras coisas, mas eles criaram um programa que investiram na educação, na produção, na saúde e garantiram um caixa financeiro para que eles possam a qualquer momento terem aonde se respaldarem ou uma segurança financeira para eles. Essa experiência do Waimiria Troari é uma experiência que a gente servir de inspiração e referência para outros povos. Para isso, tem que ter um estudo dos territórios indígenas para eles conhecerem a potencial de cada um e os protocolos de consulta para que o povo esteja organizado, arrumado e pronto inclusive para gerir os seus territórios. Isso não impede de que uma empresa possa vir, os governos, os outros, mas o protagonismo indígena que eu vejo não é um discurso de somente a gente ter uma ministra indígena. a ministra indígena quer que o protagonismo indígena aconteça agora nas comunidades, nas aldeias, nos territórios. E exatamente o protagonismo não é o caso Yanomami. Lamentavelmente. Então precisamos virar essa página e construir uma nova Amazônia onde todos possam ter na horizontal um discurso que seja respeitado. Não somente ouvir, mas respeitar a realidade, os anseios dessas populações em toda a Amazônia. Não é só os indígenas, volto a dizer, o sofrimento dos indígenas é o sofrimento do caboclo, do ribeirinho, das populações aqui na Amazônia. Então a gente precisa virar essa página. Biodiversidade, riquezas, nós temos, mas precisamos agora redefinir esse formato, não mais esse projeto predatório de eliminação, de exterminar a populações locais. Então por isso estamos aqui indicando um novo caminho com a filosofia, mas com o andar do movimento indígena, dos povos indígenas e seus aliados. E agora antes de nós terminarmos, já estamos chegando, a gente vai conversando, vai conversando, o tempo vai passando. Seu Gessinaldo, por favor, as suas considerações, o que o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes, para a gente vai divulgar bastante essa nossa entrevista, que chegue alguém dos povos indígenas também, outras coordenações que vão assistir a sua fala. eu gostaria que o senhor deixasse mais considerações finais para os nossos ouvintes. Minhas considerações finais é dizer a população indígena e a população indígena da Amazônia e os povos tradicionais da Amazônia, espalhados nas diversas calhas de rios do nosso Amazonas, da nossa Amazônia, dizer que um novo formato de economia baseado na sustentabilidade e o respeito a essas populações é possível. Eu sei que o desafio é enorme, nós temos nas mãos a inauguração de um novo momento, um novo do protagonismo indígena. e esse momento é dado aos povos indígenas cuidarem do seu próprio destino dos seus próprios povos. A responsabilidade é muito grande, mas sozinhos nós não vamos conseguir. Por isso, a ministra recomendou para que nós possamos buscar na sociedade os verdadeiros aliados da causa indígena. Aqueles que estão dispostos a somar no novo marco, no novo momento para a Amazônia, para o Brasil. Queria agradecer por fim a oportunidade dada aqui ao Ministério dos Povos Indígenas pelo ONJornal, porque a imprensa também tem um papel fundamental de eliminar principalmente as fake news no nosso país, levar um jornalismo independente à verdade e defender acima de tudo a nossa região, de que nós precisamos avançar com esses nossos desafios na Amazônia. portanto meu muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de que Deus, o nosso Tupana, o Deus que criou o universo, nem um ser humano é capaz de criar a planta, os animais, a água, tudo foi algo divino. se Ele nos deu isso é para que a gente possa cuidar. Não vamos pensar só hoje, vamos pensar também amanhã e ensinar a outra geração a pensar na outra geração, assim a gente tem uma melhor vida para o nosso povo. Portanto, muito obrigado Ítalo, muito obrigado Jornal ONJ, estamos à disposição e a caminhada é árdua, é difícil, é complexo, mas nós temos a certeza de que o caminho é esse. Isso, eu que lhe agradeço, seu G. Senaldo Sateré, coordenador dos direitos sociais, dos povos, muito obrigado, foi o nosso convidado especial de hoje, muito obrigado por estar aqui conosco, esclarecendo sobre essa causa que é tão importante, falando sobre os primeiros passos da coordenadoria e você pode rever essa entrevista nas plataformas digitais do ONJ Jornal, através do Facebook, facebook.com.br ONJ Jornal, do nosso YouTube, youtube.com.br ONJ Jornal, do nosso Instagram também, arroba ONJornal Oficial, e do nosso site, www.onjornal.com. Muito obrigado, Silvio Sinaldo Sateré, novamente, fique ligado, fique on! ONJONAL.com.br